Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Maria Célia está aqui para a gente começar a nossa aula de História e Geografia com a correção do último exercício que a tia Adriana deixou para vocês na última aula, certinho? Então vamos lá na apostila, página 136, o exercício número 3, que falava o seguinte, preenche o esquema a seguir com as palavras dadas no quadro, então a gente tem três palavrinhas aí no nosso quadro, trabalho escravo, poluição química e desmatamento, lembra então tudo isso, a aula que a tia Adriana deu para vocês envolvendo todos esses assuntos, foi bacana, né? Então vamos preencher certinho? Aqui começa com problemas do campo, e quais são os problemas do campo que a gente observou? Tanto os problemas ambientais quanto sociais, não é mesmo? Então os ambientais envolvendo o ambiente, quais palavrinhas que a gente pode completar? Trabalho escravo, poluição química ou desmatamento? Poluição química e desmatamento, não é mesmo? Então dentro de problemas ambientais, problemas relacionados ao ambiente físico, a gente tem a poluição química, onde a gente falou nossa aula sobre agrotóxicos, estão lembrados? Que a gente teve uma entrevista muito bacana, e além disso também outro problema ambiental encontrado no campo, o desmatamento, então a ação humana sempre derrubando árvores, né? Causando um desmatamento para utilizar as áreas para cultivo, né? Para construções, então esses são os dois problemas ambientais. E como problema social, a gente tem o trabalho escravo, que vocês viram na última aula. Então o problema social envolvendo sociedade, né? Envolvendo as pessoas. O trabalho escravo, que é aquele trabalho onde inferioriza, né? A pessoa, eles não tem registro, não tem uma alimentação adequada, né? Não tem plano médico, então é um trabalho escravo, um trabalho muito, que judia muito da pessoa. Tenho certeza que vocês acertaram, né? Então põe um certinho aí, a gente finaliza a nossa correção do para-casa e a gente vai dar sequência na nossa aula. Vamos lá? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história e geografia. E hoje também tem início de módulo novo por aqui. Olha que delícia! Estamos agora lá na página 137, no módulo 15, que traz como título do Campo para a Cidade. Estranho, vocês estão ouvindo? Calerinha, vou ter que dar uma olhadinha aqui. Quem é? Só um minutinho. Pois não? Dá de seta? Toda! Oi, moça, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Tem gente aí do outro lado? É, eles estão tendo aula online. Eles estão, né? Nós estamos gravando aula aqui e essa aula vai chegar através da internet lá na casa deles. Nossa, mas isso é moderno, né? É, moderno. É algo normal para nós já, né? Nós temos contato diariamente com a internet. Por que você não? Nossa, eu moro lá no campo. Ah, tá bom. A gente não tem essas coisas aí muito, não. O máximo que a gente fala é a ligação. Então, o telefone para o outro. Ligação? Mas a internet lá não tem muito? Não é onde eu moro ainda, não. Nossa, que estranho. Gente, eu estou lembrando de você. Você está lembrando de mim, tá? Eu estou. Fica lembrando de mim? Eu estou lembrando de nós. Nós nos encontramos outro dia. Exato. Eu encontrei a senhora lá no mercado. Lembra? É mesmo. A gente se encontrou, né? Lá no super mercado. E você me ensinou até a fazer aquele queijo delicioso. A senhora gostou, né? Ah, bem. Não fico mais sem queijo lá em casa, viu? E a turminha lá do outro lado fez? Teve criança que até fez. Eu vim até foto, você acredita? Fizeram na casa deles. Fiquei, ó, feliz, viu? Que bacana, gente. Muito bem. Mas, me diz, já que você é moradora do campo, o que você está fazendo por aqui? Então, dona, vim falar que aquele dia a senhora estava me falando a respeito da interdependência entre o campo e a cidade. Você está lembrado, gente? Verdade. Não esqueceu, hein? É. Eu fiquei curiosa por demais para saber, para conhecer o que a cidade tem de tão bonito. Ah, que legal. E aí, o que você tem para me contar? Está achando tudo muito legal, muito diferente? O que você observou até agora, até aqui? Olha, moça, vou falar para você que é bem estranho. Sim. Eu cresci do ônibus, comecei a ver umas casas em cima das outras. Uma coisa que a gente não tem lá, não. É. Eu vi o povo na janela, tudo pendurado em cima do outro. O que é isso? Sério? Mas você diz, seria algo próximo disso? Parecido com isso aí. Ah, então, galerinha, vamos explicar para ela, né? Que isso aqui chama-se prédios ou edifícios. É um conjunto de residências, né? Como você disse, uma em cima da outra, não é mesmo? Nossa senhora, e como que fica isso? Um não pisa na cabeça do outro? Ah, não pisa porque é tudo arquitetado, tudo certinho, tudo separadinho. Cada janela que você viu, lá mora uma família. Lá, mora eu na minha casinha com a minha família, o seu João na casinha do lado, a dona Maria na casinha do outro lado. Não é ninguém em cima de ninguém, não. Não é desse jeito? Não, não é nada. Ah, mas na cidade, você vai poder observar aí no seu passeio aí, nessas férias que você veio tirar da cidade, que construções desse tipo são normais aqui para nós. Nossa, não, mas eu achei muito estranho, gente. Vocês conhecem isso, né? Vocês moram tudo da cidade, né? Olha só, mas olha, já que você está aí, né, questionando aí sobre esse tipo de construção, eu vou te fazer uma pergunta. Você viu, durante o seu passeio, algumas outras construções, né? Como os shopping centers, por exemplo? Shopping o quê? Shopping centers. O que é isso? Vê se eu não vi não, hein, esse papalho meio grandão, assim. Ah, não vai falar que você não sabe o que é um shopping center. Não, lá a gente não tem isso, não. Ah, esqueci, lá vocês têm vendas, né? Vendinha, né? Vendinha do seu Manuel. A mercearia, né? Exato. Verdade. Mas eu vou te explicar, porque eu sou uma moradora da cidade da Maria na missão, né? Os shopping centers, eles, eles são aí, né, um conjunto de várias lojas num local só, como, por exemplo, loja de roupa, loja de sapato, praça de alimentação, enfim, são várias lojas reunidas num local só. Eu acho que foi, então, num lugar desse que eu enfei, tava um ventinho tão bom lá dentro. Essa igreja tinha um monte de loja, tudo grudadinha, tava fresquinho, com esse calor. O que que é? Lá na roça a gente não tem esse ar fresquinho, com esse calor. Na verdade, é um ar artificial, mas ele é chamado de ar condicionado, que deixa o ambiente bem geladinho, né? Gostoso, bem agradável, gostoso. Gente, até ar artificial vocês fazem? Até, porque a cidade tem. Que modernidade. Olha só, e esse aqui, essa é a imagem de um shopping pertinho aqui da nossa cidade, localizado aqui, ó, na cidade de Campinas, e é um dos maiores aqui da América Latina. É o shopping Dom Pedro. É grande isso aí. Esse é grande, viu? É grande. Esse é o maior que a minha roça, né? Ah, eu acho, tenho certeza que é. Agora, eu vou te fazer outra perguntinha. Você, olha lá as lojas que eu te falei, olha lá, um pro ladinho da outra. É muita loja. É muita loja mesmo. Olha lá, sabia que esse espaço aqui é destinado somente para as pessoas comerem? Olha isso. Vai em casa numa mesa só. Ah, mas aqui, ó, são várias. Bacana, tá gostando de conhecer a cidade? Gente, é muito diferente da minha vida. Olha só, vou te mostrar uma outra situação. No seu passeio lá do campo pra cá, você viu imagens desse tipo aí na rua, aí na cidade? Eu vi um negócio grande desse, mas tava vazio. Deve ter ficado da pandemia, né, gente? Ah, é verdade. Agora ele vai ter que estar voltando, sabe? É. Mas, nós temos aqui estádios. Nós temos o estádio do Maracanã, nós temos o Olhas Parque, por exemplo, que são obras gigantescas aqui para a prática esportiva. Olha que bacana. São os famosos estádios, onde tem futebol. Olha lá que a Adriana adora. Nossa, lá no nosso campo, onde a gente mora, nunca tem que discutir mal, pra praticar esportes. Ah, é? Nossa, aqui na cidade nós temos estádios, um mais lindos que os outros, um maiores que os outros. Bacana, não é mesmo? Muito, tô gostando. Tá gostando? E nas cidades também é comum nós encontrarmos, né, grandes viadutos, pontes, né, de arquiteturas diferentes, bonitas, né? Você passou aqui na Ponte Estalhada? Essa não, eu vi que o ônibus passou em cima do rio, eu fiquei com medo de cair, eu não estava entendendo como que o ônibus estava passando em cima do rio, então foi por aí, então foi a Ponte. É, graças aí, né, o trabalho dos arquitetos, dos engenheiros daí, né, do nosso país, é possível, né, como você falou, nós atravessarmos, né, de um local para o outro mesmo, que tem um rio ali embaixo, né, por conta de pontes e viadutos presentes. aí, nas grandes cidades, olha que bacana. Muito! E por fim, olha lá, que bacana. Olha só, lá não tem esse tanto de luz, nossa, não tem alta não, não tem. Olha só, tenho certeza que, né, durante o seu passeio aí pela cidade, em um determinado momento, a hora que o dia estiver acabando aí, você vai se deparar com, né, uma imagem desse tipo, com vários prédios, várias casas, vários edifícios, né, que é basicamente aí o que compõe, né, a nossa zona urbana, a nossa cidade. Nossa, mas vocês têm muita coisa diferente lá de casa, lá do campo, gente, é muito diferente. E tem mais coisa, pelo menos? Olha, eu tenho sim, você tá gostando de conhecer um pouquinho? Eu gosto, tô achando estranho, mas tô gostando. É, então eu tenho uma sugestão pra você, eu tenho um arquivo ali, nos meus materiais, com um monte de fotos, registros, notícias, né, imagens que compõem aí a cidade. Eu vou ali buscar e trago pra você, então. Vou deixar você com a galerinha, então, do terceiro ano, fazendo aí alguns relatos aí do campo, da sua vinda, né, do campo pra cidade e já já que eu volto, então, pode ser? Pode ser, eu vou conversar com eles, então. Beleza, galerinha, já que a tia Adriana volta, então, vocês fiquem aí atentos às experiências aí da moradora do campo. Gente, eu vou tirar a máscara aqui pra vocês escutarem melhor agora, tá? Como agora eu tô sozinha, a tia pode ficar sem máscara, tá bom? Sempre lembro, quando a gente tá perto de alguém, não é bom ficar muito próximo, usar a máscara. Bom, a tia Adriana começou a página 137 com vocês, como ela já disse, módulo novo, módulo 15, do campo para a cidade. Então, tudo isso começou, né, essa nossa história aqui, justamente, por quê? Porque eu sou a moradora do campo e tô vindo pra cidade. No caso aqui, eu vim conhecer a cidade, né, eu vim ver tudo que a cidade pode oferecer, eu fiquei muito curiosa pra saber tudo aquilo, né, que ela tinha comentado a respeito do que a cidade tem e a relação entre o campo e a cidade. Então, vamos começar a ler aqui? Aí eu já continuo contando do campo pra vocês. Há pouco mais de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo e havia poucas cidades no país. Com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, o nosso país conta com várias cidades, com milhões de moradores. Veja essas imagens de Manaus, capital do Amazonas, onde a gente tem a fotinha do lado esquerdo, do ano de 1920, e a foto que fica do lado direito aí da pochila de vocês, do ano de 2010. Então, a gente vê aí, ó, 90 anos de diferença. Observem a foto, olha a foto da esquerda, do ano de 1920. Tá lá na legenda, Teatro Amazonas, construído em 1896 e o entorno dele. Esse teatro está localizado na cidade de Manaus, no Amazonas, e foi feito em 1920. Galerinha, então, observa aí, ó, você tem apenas o teatro e olha a redondeza, né? Ainda tem pouca construção, então, em 1920, né, ainda não tinha tanta gente, tanta coisa na cidade, né? Olha no ano de 2010, na foto ao lado, a gente vê o mesmo teatro Amazonas e o entorno dele. Então, olha a principal característica que a gente vê, olha a principal diferença entre a foto antiga e a foto atual. Olha a construção de prédios. Lembra que eu falei ali, uma casinha em cima da outra? Então, observem. E por que isso é possível? Porque muitas pessoas vieram do campo se instalar nas cidades, né? Então, isso deu um crescimento populacional da zona urbana, da cidade que a gente conhece, certo? Então, no campo, as pessoas, os moradores acabaram vendo poucas oportunidades, né, para a sua vida e começaram a buscar a vida nas cidades, atrás de um emprego melhor, de mais opções de desenvolvimento, de qualidade, né? Então, assim, isso é o que a gente fala, do campo para a cidade. Então, a gente teve essa migração do pessoal do campo para a cidade, certo? Seguindo aí na apostila. A seguir, vamos estudar como ocorreu essa grande transformação das cidades brasileiras. Vamos seguir aí no trocar ideias? Observem a imagem que vocês têm aí ao lado. Então, o que a gente pode observar? Olha a legenda, Estado do Ceará no ano de 1993, certo? Então, já faz alguns anos essa foto. E o que vocês observam nessa foto? O que vocês falariam de primeira observação ao analisar essa foto? A gente pode observar, como a legenda já fala que é no Ceará, né? A gente pode observar aí falta de vegetação, né? Algumas pessoas carregando, umas mudas. Então, vamos seguir no número 1? Observe a imagem. O que ela mostra? E aí? Como você descreveria isso? O que a imagem está mostrando para você? O que você pode falar para mim sobre essa foto? Então, eu vou falar para você, tá? Quais seriam as minhas opiniões a respeito dessa foto? São pessoas que estão a pé, certo? Sem um meio de transporte. Elas estão mal vestidas, não estão? A gente observa, né? Que são pessoas sofridas, né? Elas transportam o quê? Poucos pertences, não é mesmo? Então, a gente pode observar ali, tanto os adultos quanto as crianças, carregando cada um uma mudinha de roupa, né? Então, dá a entender o quê? Que aquilo é tudo o que eles têm. Como é pouco, né? Então, isso aqui é o sinônimo da pobreza, né? Isso no ano de 93, no Ceará. Mas é importante a gente frisar que essa imagem aqui, que foi feita no Ceará, não é só do Nordeste, tá, gente? Isso acontece em todas as regiões do país, tá? Nos quatro cantos do nosso Brasil, tá bom? Seguindo aí no número 2. Apresenta hipóteses para as razões que levaram as pessoas a viver a situação retratada na imagem. Então, o que a tia falou? O que leva uma pessoa a deixar o campo para se instalar na cidade, né? Então, o que a gente pode falar aí, que a gente tem um grupo de pessoas muito simples, muito pobres, que moravam no campo e estão deixando o campo em busca de novas oportunidades, não é mesmo? Foi isso também que você observou aí na imagem? Triste, né, essa cena? Então, assim, a gente observa isso. É a mudança. Eles estão em busca de oportunidades melhores, não é mesmo? E a gente observa, não tem boas roupas, não tem meio de transporte, né? Então, é uma situação muito carente. E no 3. Você já ouviu falar em migração? O que acha que é isso? Então, o que você acha que é isso? Eu até citei um pouquinho antes. Quando as pessoas saem do campo e migram para a cidade. O que é isso para você? O que vocês entenderam por essa palavrinha? A pessoa deixa o campo e vai morar na cidade. Então, elas fazem a migração. Elas migram. E o que significa isso? Elas se movimentam. Elas deixam o lugar para viver em outro. No caso, a palavra migração se refere a dentro do mesmo país. Certo? Então, elas deixam uma área e vão se instalar em outra área. Certinho? Dando sequência aí na postila de vocês. A gente vai para a página 138. Onde a gente vai fazer a atividade 1. Tá bom? Então, arruma aí a atividade. Coloca aí na página de vocês 138. Pega o lápis que a gente vai fazer agora aqui junto com vocês na postila. Tá bom? Vamos lá? Pegaram aí o lápis para a gente fazer? Então, a tia vai falando oral aqui com vocês, tá? Porque são respostas curtinhas, simples, né? Dá para vocês irem seguindo a tia. Vamos começar? Atividade 1. Página 138. Exercício número 1. Observe e analise o gráfico que mostra a distribuição da população rural e urbana no Brasil em dois momentos diferentes. Então, olha aí, dá uma olhadinha no mapa aí de vocês. Onde a gente tem a distribuição da população rural e urbana no Brasil. As barras amarelas se referem à população urbana e as barras roxinhas se referem à população rural, certo? Então, lembra, num gráfico o que a gente tem? Dois eixos. Em um eixo a gente tem o número de habitantes e no outro eixo a gente tem os anos. Então, a gente observa lá desde 1940 até 2010, certo? E o número de habitantes em cada população, na população urbana e na população rural. Olha aí, antes da gente passar para o exercício 2, observa aí, o que a gente pode ver? Olha as barras amarelas referentes à população urbana. A gente vê que ela cresceu muito, né? Ela deu um salto muito grande, não é mesmo? Em contrapartida, houve uma leve queda da população no campo. Então, a gente pode perceber o quê? A população da cidade foi crescendo, né? Muitas pessoas vieram se instalar nas cidades, não é mesmo? E seguindo para o número 2. Agora, responda as questões de acordo com o gráfico. Na letra A, onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? E aí, o que vocês acham? Lembra da página anterior? O teatro lá do Amazonas em 1920? Ainda a população das cidades era muito pequena, né? A maioria vivia no campo, na zona rural. Então, em 1940, se a gente observar aí pelas barras do gráfico, a gente observa o quê? Que a barra roxinha relacionada à zona rural é maior que a barra amarelinha relacionada à zona urbana. Então, onde morava a maior parte da população brasileira nesse ano de 1940? Morava na zona rural, não é? E na letra B? E no ano de 2010? Observe que é o último ano que a gente tem aí no gráfico, o ano de 2010. Olha lá a diferença. População urbana, né? A barrinha amarela, enorme, né? Olha, 160 milhões de habitantes. Enquanto a população rural, olha lá, pequenininha, apenas 20 milhões de habitantes, né? Então, no ano de 2010, a maior parte da população brasileira morava na zona urbana. Ok? Observaram isso no gráfico, né? Seguindo no número 3. Segundo os dados do gráfico, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? Então, vamos observar em que ano que a população urbana ultrapassou a população rural? Então, em que ano que a barra amarela ultrapassou a barra roxinha? Se vocês observaram aí no gráfico, ó, no ano de 1970. É o primeiro ano que a gente tem a população urbana ultrapassando a população rural, certo? No número 4. Considerando que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderiam ter influenciado o processo de migração da população para as cidades? Ó, observem a caixinha de texto aí ao lado, explicando o que é migração com o significado. Mudança de um lugar para outro dentro do próprio país, certinho? Então, lembrando da aula de problemas do campo, o que vocês acham, né? Qual seria a opinião de vocês que poderia ter influenciado essa migração? Então, a tia vai falar algumas coisinhas aqui, tá? Vocês pensam, devem ter pensado algumas coisinhas semelhantes, tá bom? Então, um problema no campo que pode originar a saída da população seria o quê? O que é um problema no campo? O desmatamento, não é mesmo? Depois, a erosão do solo, com isso dificulta o cultivo de alimentos, não é? Então, dificultando a vida das pessoas no campo. Outro item, a falta de trabalho, por isso que as pessoas migram para a cidade, atrás de oportunidades de trabalho, né? Outro, as más condições de trabalho no campo, como o trabalho escravo, que vocês aprenderam na última aula, né? Isso desanima muito, né, gente? Quem que quer viver um trabalho escravo? Ninguém, né? Então, a pessoa quer deixar aquela vida triste, sofrida, em busca da vida na cidade, certo? E uma última opção que eu coloquei aqui, foi a busca por melhores condições de vida na cidade. Então, querendo ou não, em geral, a cidade possibilita mais oportunidades, né? Em vários aspectos para o morador. Então, é isso. Repetindo, desmatamento, erosão do solo, falta de trabalho, más condições de trabalho no campo e busca por melhores condições de vida no trabalho. Certo, gente? Deu para entender um pouquinho mais, né? Dessa transição do campo para a cidade, não é mesmo? Seguindo, para a gente terminar a nossa aula, convido vocês a pegarem a página 144 da costeira de vocês, para a gente fazer o para-casa, certo? Eu vou falar para vocês os exercícios para vocês fazerem aí em casa. Então, páginas 144, exercícios 1 e 2. Certinho? Eu vou ler com vocês. No exercício número 1. Observe na página 138 o gráfico. Distribuição da população rural e urbana no Brasil. E responda as questões. Esse gráfico que a gente acabou de ver, tá? Na letra A. O que o gráfico revela sobre a população urbana entre as décadas de 1940 e 2010? O que vocês observam lá pelas barras? Então, escrevem aí no caderno de vocês, tá bom? E na letra B. E o que revela sobre a população rural entre essas mesmas décadas? Então, vocês vão falar o que acontece com a população rural aí entre esses anos, certinho? E por último, no número 2. Procure os membros de sua família, vizinhos ou conhecidos, né? Como está todo mundo dentro de casa. Então, faz essas perguntinhas aí para quem mora aí com você mesmo, tá bom? Ou conheça alguém, pode falar pelo telefone, alguém que saiu do campo, veio morar para a cidade, né? Também pode ser. E vocês vão fazer uma entrevista, se possível. Sigam o roteiro a seguir e anote as respostas em seu caderno. Então, quais perguntas que vocês poderiam fazer? Onde você nasceu? Por que você e sua família vieram para a cidade? O que você aprendeu na cidade grande? Sua família se acostumou rapidamente ou estranhou os costumes da cidade? Igual eu, quando cheguei aqui. Você e sua família se sentiram bem acolhidos na cidade? E por último, você sabe por que sua família migrou do campo para a cidade? Então, se vocês puderem, tiverem alguém para fazer essas perguntas, façam, anotem as respostas aí no caderno de história e geografia de vocês. E eu quero ver depois se o pessoal conseguiu fazer isso, tá bom? Gente, nossa aula de história e geografia de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, galerinha!